O que é isso? Gostei? Comprei. Três esportes favoritos do Bahia. Primeiro, sem melhor que o Vitória. Segundo, batendo o Palmeiras. E terceiro, o Bahia ganhou do Palmeiras. O Bahia ganhou do Palmeiras. É, eu vi. 1 a 0. Gostei? Comprei. Como ganhar robôs num app muito confiável? Primeiro, você pesquisa no Google como ganhar robôs de graça. Vai aparecer um app chamado app de robôs grátis. Bom, bote sua senha, bote sua senha do seu CPF para você ganhar os mil robôs. Eu fui lá, eu coloquei a senha e apareceu uma mensagem assim. Você foi, você foi hackeada. Eu não entendi. Que merda, hein? Porque o app era 100%, era 100% confiável. Tem que dizer 100% desconfiável, né? Não era confiável. O Google, o app dizia que ele era 100% confiável. Eu vi que ela ia matar. Eu não sei se eu matei. Eu não lembro. Vai ter uma dábora. Vai ter uma dábora. Gostei? Comprei. Vai brincar na rua. Brincar na rua. Brincar na rua. Brincar na rua, que coisa de gente. É, minha mãe. Gostei? Comprei. Gostei? Comprei. Gostei. Gostei? Comprei. Gostei? Comprei. Bateu com cara a longa distância. Gostei? Comprei. Gostei? Pedrão azul tá aqui atrás. Eu já disse que eu não vou pagar o aluguel. E você? Cribo, pifai, pifai. Que? Para, Bunga, eu tô fazendo isso. Ai! Sai, Bunga, eu tô fazendo a bolinha pelona. Sai, Bunga, ninguém te chamou. Mas vai que deu, Lorax. Dum, que bola lenta, Lorax. Não, eu falei que bola linda, Lorax. Não, eu falei que bola lenta, Lorax. O cara foi jogar no Vasco. Você também vai. Toma, vai voltar pro céu. Ó, pode levar o vinho. Ah! O Miguel estava saindo de cima de mim. Eu só joguei a bola dele e ele voltou pro céu. Ai! Criminal P-Sight Eye. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei. Ah, eu tô fechado. Flamengo. Bombasco, Sight Eye. Criminal P-Sight Eye. Ah! E o Vânia foi jogar no Vasco. E você também. Tchau, tchau.